Música A Alerj lançou nesta terça-feira a frente parlamentar de combate à AIDS e ao preconceito. O objetivo é discutir essa situação de vulnerabilidade das pessoas com HIV no Estado, que se agravou com a pandemia. O grupo vai realizar campanhas e audiências públicas para ajudar no combate à discriminação e na prevenção do contágio. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Gerência de AIDS do Estado do Rio de Janeiro, mais de 16 mil casos de HIV ocorreram no período de 2018 e 2021. E a região metropolitana do Rio é a que apresenta o maior percentual de casos de infecção pelo vírus. No lançamento, a presidente da frente, deputada Renata Souza, ressaltou a importância de políticas públicas voltadas à luta contra a doença, principalmente nesse cenário de pandemia. A gente queria lançar essa frente antes de terminar o ano, justamente para no retorno do recesso a gente poder conseguir fazer dentro da Assembleia Legislativa muitas ações que tragam o tema da saúde, da saúde sexual, enfim. Um tema que é central hoje no Estado do Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. A gente viu um crescimento importante de número de pessoas tendo HIV, sejam pessoas mais idosas, sejam pessoas mais jovens. A gente não tem tantas campanhas contra, de combate ao HIV. E essa frente pretende estimular e provocar o governo do Estado a produzir campanhas que façam sentido para a população. De acordo com a gerente de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, da Secretaria Estadual de Saúde, a pandemia de Covid-19 piorou muito o tratamento e a situação das pessoas com HIV no Estado, já que os recursos e equipamentos foram deslocados para o combate do novo coronavírus. Para ela, hoje mais do que nunca, é fundamental avançar em ações conjuntas para garantir o direito à dignidade e à saúde dos pacientes. Se a gente fosse fazer uma análise de todo o cuidado, a gente teve uma piora nesse cenário. Então a gente reduziu o número de diagnósticos, reduziu a vinculação e a retenção nos serviços, reduziu a adesão e reduziu o número de pessoas com carga viral indetectável. Então teve um prejuízo concreto para esse acompanhamento. Qualquer investimento em mobilização e em políticas públicas que tratem desse cenário, que hoje é diferente de antes, a gente tem uma pandemia que ainda não terminou. Então precisa de um trabalho direcionado, específico e mais intensificado em vigência dessa situação atual. Márcio Vila, do Fórum ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro, destacou a importância da criação da frente na alerje, que para ele será uma espécie de resistência e resgate das lutas invisíveis, principalmente na cobrança por investimentos junto ao governo do Estado no combate ao preconceito. É superimportante nesse momento que a gente está vivendo de recrudescimento da epidemia de HIV, onde a gente vê os mais jovens, os mais velhos, as pessoas sem informação, sem campanhas, com uma assistência deficitária. E a gente precisa também trabalhar a luta contra o preconceito e o estigma.